Opa, tudo bem? Tô de volta. Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Pandemia, tempos malucos, fiquei doente, família, gente doente também. Fiquei um tempão aí sem gravar, mas resolvi voltar agora e vou fazer uma série de vídeos começando com esse aqui sobre algoritmos. Por quê? Porque tem um monte de coisa que o pessoal vê na faculdade e diz assim, ah, aí a gente vê e tal, mas depois, no dia a dia, nunca usa. E não é verdade, a gente usa pra caramba, tem uma porção de coisas que a gente faz com algoritmos e que a gente precisa estudar, precisa saber algoritmos. Então, para começar essa série, eu queria falar um pouquinho sobre a importância de estudar algoritmos e recomendar um site para você. O site chama-se Coding Game. Coding Game, ele é um site justamente para isso, para programadores praticarem, treinarem suas habilidades aqui. Então, tem treinos de algoritmo mesmo. Recomendo muito que você tente seguir as trilhas aqui do site. Tem problemas aqui que são muito parecidos com problemas que a gente encara no mundo real e que a gente, às vezes, desenvolve soluções muito complicadas ou dá a volta na solução porque a gente não sabe o jeito certo de resolver, o jeito usando um bom algoritmo. Deixa eu dar um exemplo. exemplo. Esse exemplo aqui, olha só. Eu vou mostrar, atenção, spoilers aqui, tá? Mas eu vou mostrar a minha solução para esse problema. Esse aqui é um problema em que você precisa dizer quantas maneiras diferentes existe de fazer o troco para um determinado valor com um determinado conjunto de moedas. Então, por exemplo, ah, digamos que existe aí? Nota de 2, nota de 5 e nota de 10. De quantas maneiras diferentes você consegue fazer 23 reais? Então, eu cheguei a essa solução aqui. A solução não é complexa se você for olhar e tal, mas para chegar a ela eu precisei escutar bastante. E isso é o que é legal porque é o tipo de problema que depois você encontra no mundo real problemas parecidos, né? E aí você saber como funciona, saber como escrever uma solução enxuta, assim, elegante. É muito legal ter praticado isso, tá? Eu tô brincando com uma das coisas que tem aqui nesse site. Ele tem vários jeitos diferentes de jogar e tal. Eu tô brincando com esse aqui, o Clash of Code. Acho que eu posso falar já com um pouquinho de propriedade do Clash of Code porque tem mais de 200 mil programadores jogando e eu consegui chegar no ranking 23 do mundo aqui, ó. Então, é... Acho que dá para dizer que eu consegui entender direitinho como joga e como funciona, quais as vantagens, etc. E eu digo para você, eu recomendo muito. Se você puder gastar um tempo brincando disso aqui, você vai aprender coisas que são úteis para o seu dia a dia como programador, tá? Eu vou entrar num Clash aqui e resolver um problema aqui. Vamos ver se eu dou sorte aqui, se eu consigo. Então, ó, funciona assim. Você entra, tem uma galera aqui, o pessoal vai entrando, o problema vai começar daqui a 50 minutos, ou 50 segundos, perdão. Entrou gente o suficiente, ele já começa na hora, já não espera. E aí ele vai dizer qual é o modo do problema. Olha só, esse aqui está em modo reverso, quer dizer, não tem instruções. Tem o problema aqui, tá vendo? E você tem que adivinhar como resolver. Então, vamos lá. Vamos testar. Testei, passei nos testes, enviei e pum, cheguei em primeiro nesse, tá? Então, eu fiz correndo, claro, porque é uma corrida, né? Quem chegar primeiro ganha os pontos aí e tal. Mas deixa eu mostrar o código aqui para você entender qual que era o problema. Você tinha uma string e você tinha que imprimir duas linhas, tá? Na primeira linha, os caracteres uppercase dessa string. Na segunda linha, os caracteres lowercase. Então, aqui eu fiz para cada caractere na string. Se ele é lowercase, eu incluo nessa variável l, que é o lowercase que eu criei. Se não, eu incluo nessa variável u, que é o uppercase que eu criei. Legal? Então, aqui, u e l, imprimindo na ordem certa e tal. Passei o problema. Já ganhei mais uns pontinhos lá para o ranking. Esse outro cara aqui também trabalha com Python, aí o lowpio, sei lá como é que fala. O pessoal usa uns nomes bem, né? Uns nicknames aí. Vamos ver a solução dele, olha só. E aí, você pode ver a solução do cara aqui. Bom, basicamente, ele fez a mesma coisa que eu. Eu testei lower, ele testou upper, mas não faz diferença. Mas é bem legal, porque de vez em quando você encontra umas soluções geniais aqui. Você perde o jogo e você olha e fala, nossa, não sabia que dava para fazer isso. Olha que legal como esse cara resolveu o problema. Então, é bem interessante de jogar isso aqui. Eu recomendo, tá? Até estou pensando em fazer, de repente, uma série de lives jogando aqui. Se você achar que é legal aí, meus horários são meio restritos. Teria que fazer tarde da noite ou domingo à tarde, sei lá. Mas se você achar que é legal, se você gostaria de ver live jogando Clash of Code, onde você deixa um comentário aí, para a gente saber. De repente, eu me empolgo, faço umas lives aí. Esse cara aqui não compartilhou o código. Queria ler o código dele. Bom, só tirar uma outra dúvida aqui, que muita gente tem. Eu vou abrir aqui o IDE deles aqui, tá? E aí, vou mostrar essa lista aqui, olha só. Essa aqui é a lista de linguagens que está disponível. Veio Python aqui porque foi a última que eu usei. Também é a que eu mais uso. Já falei mais de uma vez aqui. Eu sou apaixonado por Python. Mas de vez em quando eu escrevo alguma coisa em Ruby. Eu não sou muito bom em Ruby, mas às vezes tem umas soluções que Ruby é muito melhor para fazer. Escrevo bastante JavaScript e bastante Bash aqui, tá? As outras linguagens, apesar de ter algumas que eu conheço aqui, não faz sentido escrever nelas para mim. Eu acho que na corrida aqui eu sou muito mais produtivo nessas linguagens. JavaScript, Python, Ruby e Bash. Tem três modos de jogo lá no Clash of Codes. Também é legal você saber. Deixa eu entrar em mais um Clash aqui. Mais um para você ver. Vamos lá. Code Game. Clash of Codes. Vamos ver se eu dou sorte de entrar num outro modo. Ah, esse aqui vai demorar para começar. Olha aí. Uns dois minutinhos aí para o início. A não ser que entre um monte de gente. Os três modos são o modo reverso. Esse que eu mostrei que eles dão o problema e não dão explicação. Você tem que olhar e tentar adivinhar a explicação. O modo normal, que é uma corrida. Eles dão o problema e correm para resolver. E o modo Shortest, que é quem escrever a solução mais curta em 15 minutos. Então, não é uma corrida. Você tem que escrever em 15 minutos uma solução. Ah, mais um reverso aqui. Olha lá. Vamos lá. Menos cinco, menos três e quarenta e dois. Ah, seis, zero. É o max aqui. Não, mas aqui ele mandou o mínimo. Eu não sei o que é que tem que fazer aqui. E esse aqui que é o lance do reverso. Você fica sem saber o que fazer. Por que esse cara aqui, o menos um, chegou primeiro, né? Todos os outros aqui, tá vendo? A minha primeira sensação é de que era o máximo. Seis é o máximo. Quarenta e dois é o máximo. Zero é o máximo. Teve um cara aqui que tentou resolver, mas ele conseguiu só cinquenta por cento. Quer dizer, ele errou alguma coisa aí. Esse aqui não é o máximo. Então, é menos um. Uau, não faço ideia. Realmente não faço ideia. Eu vou gastar um tempo aqui pensando. Acho que não faz sentido ficar no vídeo aí e tal, né? Vou tentar resolver o problema aqui. Não vou mostrar a solução aqui e tal. Deixa no comentário aí. Se você bateu o olho e sabe qual é a solução desse problema, deixa aí no comentário. Vou seguir fazendo a série aí. Os próximos vídeos são sobre algoritmos, mas se inscreve lá no Clash of Code, tá? Me procura lá. Meu nome de usuário, acho que é Elcio, é Elcio F. Elcio. É só Elcio. Me segue lá, né? De repente, se estiver online, a gente bate um papo lá também, beleza? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti